E aí, gente, como é que vocês estão, mano? Mais um vídeo tira pra vocês, eu espero que vocês gostem bastante desse vídeo, gente, que ficou bem divertido, então... Tá bem legal, mano, eu juro pra vocês. Mas enfim, gente, pode parar as tirinhas. Ora, ora, olá, chapeuzinho vermelho. Oh, olá, estranho peludo misterioso. O que uma flor delicada como você está fazendo aqui sozinha? Oh, eu não estou sozinha, senhor. O quê? Eu estou com minha prima. Hum? A chapeuzinho roxo. Ah... Aparentemente, algum abumão que caça viajantes nessa floresta. Então a vovó insistiu que a prima roxa viesse comigo. Sua vó é uma senhora esperta. Meu senhor, que dentes grandes você tem? Nossa, olha só a hora. Eu me te deveria ir embora. Tenho que voltar pra minha toga... É, quer dizer, minha casa humana. Tenho uma viagem segura, senhoras. Que estranho gentil. Espero que ele não encontre o lobo mau. Aquele era o lobo mau, seu idiota estúpido e insignificante. Oh, hehehe. Por que os humanos te chamam de R da Selva? Ah, não é óbvio? Bem, você governa ninguém além do seu próprio bando. Além disso, isso não é uma selva. É uma pastagem. Bem, é figurativo. Cérebro de pássaro. Significa que todos me admiram. Eu sou o animal mais forte ao redor. Sério? Por que eu literalmente poderia te matar com apenas o meu nariz? Eu quis dizer, tipo, o predador mais perigoso ao redor. Perrado de novo, nerd? Hã? Admita que perdeu. Está envergonhado a si mesmo. Oh, me desculpe. Você agomeu isso? De qualquer jeito, aceite, vossa majestade. T-t-t-t-t-t-t-vaz. Estou fora daqui. Não é porque eu tenho medo de vocês. Eu só tenho que fazer coisa de leão. Com certeza, solteza. Viaje segura, meu soberano. Olhe para as estrelas. Que espetáculo. Também bastante triste. Algumas dessas luzes morreram há muito tempo e só agora estão chegando até nós. E aqui estamos nós, flutuando nesta pequena rocha sozinho, no vazio sem fim. Buscando qualquer tipo de conhecimento de outros como nós. Ah, me segura. Hã? Tão bonitas. Continua andando. Minhas costas doem tanto. Oh, olá, amiguinho. Como foi o seu dia? Fica quieta. Engraçado. Estou em uma idade tão avançada e ainda assim, nos meus sonhos, ainda clamo pela minha mãe. Eles a pegaram também? Ela passou pelo mesmo inferno? As surras? Não poder dormir? A solidão? Estou tão cansada, mamãe. Você deve saber. Hã? Ela passou a vida inteira se perguntando como poderia ter salvado você. Mamãe. Eu não acho que foi ele quem fez. Acho que o rapaz foi lá pra mexer com a pontuação do pai. É uma teoria interessante. Nós precisamos de provas. Ah! Você está bem? Embora eu geralmente seja um fã de deixar os punhos falarem, algumas palavras podem ser legais. Os pais devem amar e proteger os seus filhos. Então por que eles são sempre os que mais nos fazem mal? Ah, eu poderia falar sobre o assunto de problemas com o pai. Ah, me conta mais. Crescer com um pai como o meu, isso muda você. As pessoas acham que as crianças são estúpidas. Mas não são. Eles veem coisas. Ouvem coisas. Mais do que os pais querem acreditar. Eu não acho que foi ele quem fez. Acho que o rapaz foi lá pra mexer com a pontuação do pai. É uma teoria interessante. Nós precisamos de provas. Ah! Você está bem? Embora eu geralmente seja um fã de deixar os punhos falarem, algumas palavras podem ser legais. Os pais devem amar e proteger os seus filhos. Então por que eles são sempre os que mais nos fazem mal? Ah, eu poderia falar sobre o assunto de problemas com o pai. Ah, me conta mais. Crescer com um pai como o meu, isso muda você. As pessoas acham que as crianças são estúpidas. Mas não são. Eles veem coisas. Ouvem coisas. Mais do que os pais querem acreditar. Bem, eu vou lhe beber um pouco de água. Espere, não mais sozinha, sua tola. Você sabe que o Lobo está por perto. É, ele esteve nos pegando a semana toda. Oh, certo. Ok. Quem quer ir comigo? Eu vou com você, amiga. Hum? Ei, você sempre se voluntaria pra ir com as pessoas. E elas sempre são atacadas em comidas quando você está com elas. Ih! É muita coragem que você dá se voluntaria depois de tantas chamadas. Sim, apenas ajudando minhas amigas ovelhas. Só espero que o Lobo não apareça. Sim, isso seria uma pena. Aham. Uma pena mesmo. Aham? Olá, olá, moça bonita. Nunca te vi por aqui antes. O que uma jovem como você está fazendo aqui? Tentando me ver? De onde veio esse tolo? Ah, que rude da minha parte. Eu sou a Dal, o grande herói e galante do burger. Mas tenho certeza que você já percebeu o último. Todas as garotas são loucas por mim. Alguém nessa cidade abandonada por Deus não é um louco completo? Então, agora que nos apresentamos, um ao outro... Aham, eu não... Que tal me mostrar seu rostinho lindo sob essa máscara? Para que eu possa ir para a pousada e você possa continuar a noite com um homem de verdade. Hã? Olá, olá, moça bonita. Nunca te vi por aqui antes? O que uma jovem como você está fazendo aqui? Tentando me ver? De onde veio esse tolo? Ah, que rude da minha parte. Eu sou a Dal, o grande herói e galante do burger. Mas tenho certeza que você já percebeu o último. Todas as garotas são loucas por mim. Alguém nessa cidade abandonada por Deus não é um louco completo? Então, agora que nos apresentamos, um ao outro... Aham, eu não... Que tal me mostrar seu rostinho lindo sob essa máscara? Para que eu possa ir para a pousada e você possa continuar a noite com um homem de verdade. Então, um dia... Ah, estou tão entediado. Michael está entediado. Essa é a minha chance. Eu preciso de um brinquedo. Sim, estou a caminho, Michael. Ama esse jogo. Tarde demais. Acho que minha velha bola não pode competir com isso. Se eu soubesse como funcionam os brinquedos humanos... Michael, você esqueceu de alimentar o cachorro de novo. Estou tão cansado desse cachorro estúpido. Cachorro estúpido. Esperávamos que você ficasse mais responsável. Tem pelo de cachorro por toda parte. A Nubis! Seu tempo neste mundo acabou, mortal. Partiremos para o próximo. Não! Você não tem escolha. Não, Deus da Morte mau. Senta. Não, mas eu sou um bom menino. Isso, bom menino. Quem quer um graveto? Só eu. Eu quero um graveto. Pega! Ela é tão persuasiva. Ei, cara. Você parece que poderia usar uma espada amaldiçoada. Eu. Como amaldiçoada estamos falando? Muito amaldiçoada. O mais amaldiçoado. Ela faz as pessoas perderem as chaves. Estou aqui. Qual é o trabalho? Chamei você aqui porque é o melhor. Preciso que você derrote um lutador de alto perfil. Aqui. Ih, caramba! Vem, ira! Pra você, mocinha! Olá, cowboy! Peguei! Peraí, não! Peraí, mas o quê? Não surta! Por favor, não surta! Mano, você fez uma tatuagem sem mim? Era pra gente fazer nossas primeiras tatuagens juntos. Cara, você ficou mudando de ideia sobre o que colocar. A gente ainda pode fazer uma junta. Não! Não é mais especial. Oi, Jota Jota. Aqui estão suas fotos do Homem-Aranha que me pediu. Bom trabalho, Parker. Ou devo dizer... Homem-Aranha! O quê? O jogo acabou, Parker? Sei que você ameaça a aranha. De que outra forma você seria capaz de obter fotos de alta qualidade de perto, como essas? Talvez... Eu só tenho a sorte. Você tem trazido essas fotos de alta qualidade todos os dias nos últimos três meses. Talvez eu só seja talentoso. Essa aqui é uma selfie! Muito talentoso? Essa é a melhor foto do Homem-Aranha já tirada por qualquer fotógrafo falando de você. Onde você quer chegar? As pessoas dizem que pinguim não podem voar. Mas se as pessoas vissem o quão rápido e graciosamente nos movemos debaixo da água, eles pensariam ao contrário. Mano, isso é apenas nadar. Oh, bem, tô dizendo que se vêssemos como ficamos quando nos movemos debaixo da água, de um jeito que é como estivéssemos voando. Não, vocês não estão voando. Vocês estão só nadando. No sentido literal, com certeza, mas... Vocês não podem voar. Bem, de jeito nenhum. Eu sei que não podemos voar, ok? Estava apenas tentando dar uma virada criativa nisso. Mano, olha, eu tô nadando, só que no céu. Cala a boca! Por que você não voa até aqui e me faz calar? Por que você não vai comer lixo, sua gaivota fedorenta? Uau! Ei, isso é incrível! Eu posso voar! Empolgante, não é? Peraí, vampiros não se transformam em morcegos? Um equívoco comum. Na verdade, podemos nos transformar em várias criaturas diferentes. Incluindo morcegos, né? Bem, sim, mas é preciso muita prática pra acertar o... O animal. Mude de volta! Mude de volta! Você deveria ter mudado de volta. Eu não sabia como! Sabe como! Vem, vem. Obrigado.